Música Ela conseguiu inventar uma forma muito original e muito radical até de fotografar e de representar visualmente um povo indígena, um povo que não tinha nenhuma relação com a fotografia, que inclusive tinha grandes dificuldades com a fotografia. Isso foi uma trajetória de muitos anos, quase uma década, em que ela foi e voltou para a região dos Yanomami em Roraima e foi inventando maneiras de representar essa cultura, não só os aspectos materiais e as pessoas, mas também os aspectos mais abstratos e a espiritualidade Yanomami. Música Para nós, ela é como a nossa mãe que salvou nós. Que realmente ela entrou na briga por causa de nós. Então, ela é uma mulher que se apaixonou, comia por Yanomami, apressou nós. Então, o trabalho dela foi positivo e falido. Eu admiro muito. Ela não é Yanomami, mas ela é branca, mas ela virou amigo da gente. A exposição tenta juntar essas duas dimensões, mostrar que o trabalho artístico da Cláudia também tinha uma dimensão política, recuperar essas duas metades, digamos, da vida dela, conectar essas duas metades e contar a história dessa mulher que partiu de um projeto fotográfico, mas acabou transformando, inclusive, a lei do Brasil e demarcando uma terra indígena num feito totalmente inédito para uma fotógrafa, uma fotojornalista. Música Na época, eu estava procurando um lugar com um povo. com o qual eu podia conviver e conhecer. Conhecendo os Yanomami, também cheguei à conclusão que eles iam precisar do apoio para sobreviver. Música Foi uma coincidência, talvez uma infeliz coincidência, que essa exposição que era para ser uma homenagem a uma fotógrafa brilhante, uma pessoa que dedicou a vida pelo país e que mostrou para a gente o quanto a opressão a gente estava causando em uma série de outras pessoas tenha sido inaugurada justamente no momento em que toda essa luta, que uma geração lutou bravamente, se dedicou, etc., está sendo colocada, está sendo questionada e está sendo revivida. Eu tenho 48 anos de luta para defender meu povo Yanomami e defender a terra Yanomami. Sem a terra, o povo não vai viver. O papel da liderança que encontrei é muito perigoso para lutar contra gente grande, fazendeiro, garimpeiro, mineração e eu não estou errado. Quem está errado é um homem branco, ele não está respeitando, ele não está escutando, ele não está vendo a destruição contaminando rio e poluindo toda a nossa planeta terra. Até hoje, estou ligado ao Yanomami. Aliás, estão ligado ao Yanomami. O que não está ligado ao Yanomami? Asturias de forma a gente conheceu. Você já viu um ano branco que está na terra. O que há de poder em cada terra? Legenda Adriana Zanotto